Comigo, Deus fala muito através de situações, eu entendo os seus sinais, eu entendo os seus gestos, eu entendo os seus códigos, a vida me ensinou isso, a minha vida com Deus me ensinou isso, a identificar o agir de Deus nas circunstâncias, ainda que adversas. A gente precisa entender os sinais de Deus, como Pedro, que quando no evento em que Maria anuncia que Jesus tinha ressuscitado, e dizem, eles roubaram o corpo dele, naquele evento ali, Maria achava que tinham roubado o corpo de Jesus. Então a Bíblia diz que o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo amado de Jesus, João, que encostava a cabeça no peito de Jesus e Pedro, vão conferir, João não entra no túmulo, João olha de fora e diz, de fato roubaram o corpo do mestre, Pedro não. A Bíblia diz que Pedro decide ir mais dentro no túmulo, quando ele entra, ele vê o lenço que enrolava a cabeça de Jesus, e o lenço dobrado à parte, era um sinal de que Jesus tinha ressuscitado, ele deixou ali um código que ele voltaria. Deus fala muito através dos seus códigos, tudo o que o inimigo quer, o inimigo da sua alma, tudo o que ele quer, é fazer você estar distraído para você não perceber os sinais de Deus. E se você não notar os sinais de Deus, ele não fala mais comigo, Deus não me ama, eu não vou conseguir, está muito difícil, eu prefiro desistir. E muitas pessoas desistem, desistem da família, desistem dos sonhos, desistem da própria vida, porque passaram a não mais olhar para Deus e entender como Deus estava falando. Eu sei, pela nossa falta de fé, pela nossa incredulidade, ou pela nossa mente religiosa, nós queremos ver um fogo, um anjo, um relâmpago, uma espada de fogo, ou qualquer coisa assim, enquanto na verdade, às vezes Deus fala numa brisa suave, como Elias, que estava naquela caverna temendo e pedindo a morte, Deus não estava no fogo, no terremoto, no vento poderoso, estava numa brisa suave. Então o que você precisa é entender que Deus também está na brisa suave. Esses Jogos Olímpicos estão servindo para Deus falar algo comigo e para falar para o mundo, Deus está falando algo para o mundo. E é o retrato, esses Jogos Olímpicos, para mim, são um retrato claro do modo que as trevas atuam e o modo que Deus está falando. Como as trevas atuam? Querer fazer a humanidade entender que vocês estão sozinhos, de que nós que somos o menor número, mas somos mais poderosos, as trevas vão vencer. Eu estou falando isso pela abertura dos Jogos Olímpicos, eu estou falando isso pelo recado woke, pelo recado embebido em trevas, em imoralidade, certo? O próprio ocidente que foi construído nos berços do cristianismo, agora na verdade eles estão mostrando que isso acabou. E aí vem Deus e mostra, dá seus recados através de quem? Através de você, através de atletas. Olha o que eu vou mostrar para você aqui, agora, e pega isso para a sua vida, essa palavra vai falar o teu coração, que eu vou falar aqui para você. Olha isso aqui, o modo do diabo agir é fazer você acreditar que você está sozinho, você está sozinho, é usar de distração. Ele fez isso na tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, tentando provar que Jesus estava sozinho, e que sentindo-se sozinho era melhor aceitar o que tinha nas mãos, que era a proposta do maligno. Não aceite o manjar do mundo, não aceite a proposta do maligno, você não está sozinho, você está sendo aprimorado e treinado. Uma coisa é o que o inimigo diz, é o que o mundo diz, e outra coisa é o que você faz em Deus, com Deus e para Deus no silêncio, quando ninguém vê. E aí vem o resultado no final. Olha isso aqui, eu separei alguns artigos dos atletas sobre Jesus, olha isso. Apesar daquela abertura ridícula, apesar daquele momento woke, anticristão e até satânico, olha isso aqui. A Rebeca Andrade é a maior medalhista da história do Brasil, vamos olhar e ver Jesus brilhando em você. Rebeca citando o trecho de uma música cristã, ela fala, olha, depois da minha quase depressão, depois do meu histórico de lesões, eu achei que não ia conseguir, mas eu me apeguei em Deus, eu me apeguei na minha fé em Deus, e eu sabia que eu ia fazer história, não só por ganhar medalhas, mas pela minha superação. O atleta, ele trabalha sempre no limite, no limite do seu corpo, no limite da sua mente. Então ele sabe que ele precisa de algo além do seu limite físico, humano, terreno, intelectual, e é Deus. E o atleta de alto rendimento, ele está sempre nesse aqui, sabe, no limiar de um rompimento ou de um fracasso. Então, para não afogar nas águas, certo, ele está sempre estendendo a mão, dizendo, Deus, eu preciso do Senhor. Isso aqui é um exemplo, em vários idiomas, de vários países, os atletas dizendo, a minha fé em Deus me fez vencer. Então, apesar de todo barulho, de todo barulho, eles estão dando um recado para mim e para você, sempre vai ter muito barulho antes de uma grande conquista, antes de um rompimento, sempre vai ter muito barulho. E a Rebeca, que é um grande nome da história do esporte do nosso país, de todos os esportes, dos Jogos Olímpicos, ela se tornou o maior nome e ela diz, a minha fé em Deus me fez fazer história. Exatamente isso que ela diz, ela diz aqui, ainda se eu não ganhasse a medalha, eu ia fazer história pela minha recuperação. Aqui, eu acho mesmo, acho que mesmo se eu não tivesse ganhado medalha, eu teria feito história, justamente pelo meu processo para chegar até aqui. Não desistam, acreditem no sonho de vocês e sigam firmes. Calma, calma, deixa eu mostrar mais algumas coisas para vocês agora. Dá uma olhada no que o Caio, outro atleta, além da Raíssa, o Caio, lá de Brasília, se eu não me engano, ele colocou o nome de Jesus no mais alto pódio. Caio Bonfim, prata na marcha atlética, diz, Jesus em Libras, no pódio das Olimpíadas de 2024. Ele faz o gesto de Jesus, né? Que é o gesto em Libras. Assim como a Raíssa, lá do skate, ela disse, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Assim como o Pedro do Flamengo e muitos outros atletas de alto rendimento, de equipes fortíssimas, pessoas que podem influenciar o mundo. E o Caio Bonfim, medalhista brasileiro, sobe no pódio e a primeira coisa que ele faz é o nome de Jesus no mais alto. Ou seja, eu vi o meu limite e ele me ajudou a romper o meu limite. O que as trevas dizem? Que você não vai conseguir. Que maior é aquele que estão no mundo do que de fato que está com você. É isso que eles querem inverter. E as trevas trabalham muito com isso, invertendo a lógica do que Deus diz a teu respeito. Certo? Parece que um terço dos que caíram do céu e se tornaram espíritos caídos são mais numerosos e mais poderosos. Não, é só um terço. Maior é o que está com você. Maior é o que está com você. Eu vou continuar mostrando para vocês as matérias. Mas olha isso aqui. Maior é o que está com você. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Por isso, não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha destra da minha justiça. Olha isso aqui. Um atleta do Tliaton, dos Estados Unidos, olha o que ele diz. Isso aqui foi muito forte. CBN, uma coisa é o barulho do mundo. Uma coisa é o barulho das trevas. É só barulho. É igual a serpente quando você corta a cabeça, fica só balançando o rabo. É só reflexo. Porque já cortamos a cabeça do diabo. CBN diz assim, olha. Eu mantenho Deus como prioridade. Nadador medalhista de ouro dos Estados Unidos. Diz que não tem outra escolha a não ser seguir Jesus. Jesus é a minha prioridade. Bom, gente, eu poderia falar, inclusive, de um medalhista, do Decatro. Que ele diz assim, olha, eu penso que eu estou vivendo a parábola dos talentos. E eu tenho que devolver algo para Deus agora. Lyndon Victor, entre os três melhores atletas do mundo, ganhou bronze no Decatro. Está aqui. Deixa eu mostrar para vocês agora. Uma coisa é o barulho do mundo para fazer você se distrair. E outra coisa é você continuar olhando para Cristo andando sobre as águas. Penso em recompensar a Deus, segundo a parábola dos talentos. Ele diz, eu não era merecedor. E ele me fez vitorioso. Então, ele pensa em recompensar a Deus. Meus irmãos, são muitos. Como eu já falei para vocês aqui, a Raíssa e muitos outros. A própria Simone Biles, ela fala, olha, às vezes eu não entendo por que eu estou vivendo tudo isso. E eu percebo que foi um plano de Deus para eu viver tudo isso. E ela atribui seu sucesso à sua fé em Deus. Inclusive, a sua trajetória de dor. Cresceu sem família e foi adotada. Acho que é essa história dela, basicamente. E ela é uma vitoriosa, maior medalhista. Um dos maiores nomes da história dos Estados Unidos no esporte. E ela diz, somente a minha fé em Deus me fez vencer os desafios. Agora, preste atenção nisso aqui. O vídeo que eu separei para vocês. Olha isso aqui. Esse vídeo aqui. Ninguém está vendo. Mas você continua fazendo o que você foi chamado para fazer. Eu compartilhei com você os atletas. Os atletas louvando a Deus lá. Eu coloquei isso no meu Instagram, mostrei para vocês. As trevas. É um terço só. Um terço do que caiu do céu. O restante está conosco. Levante-se todos os dias acreditando. O céu está comigo. Levante-se todos os dias acreditando. Eu nasci para viver o que Deus preparou para mim. E eu vou viver o que Deus preparou para mim. Eu não vou sucumbir a toda essa cortina de fumaça das trevas. Porque talvez o que você está vivendo no seu casamento, o que você está vivendo nas suas finanças, o que você está vivendo na sua vida emocional, um monte de cortina de fumaça, tentando te distrair, tentando te distrair para você não enxergar que Deus está contigo. Agora, veja isso aqui. Enquanto o mundo está fazendo barulho, você está fazendo isso. Esse vídeo para mim é sensacional. Presta atenção nisso. Quando o mundo, quando as trevas estão fazendo barulho, você continua trabalhando, você continua orando, você continua estudando, você continua confiando em Deus. E na hora certa, Deus vai deixar você exaltar o nome dEle. Olha só. Vou tirar o áudio. Olha isso. Resultado. Treino. Preparação. Ninguém está vendo. Resultado. Treino. Preparação. Dor. Superação. Resiliência. Resultado. Insistir. Resistir. Insistir. Resistir. Resultado. É doído. É muita força que você tem que fazer. Resultado. Resultado. Empenho. Força. Dedicação. Ímpeto. Fé. Resultado. Alguns esportes aqui não estão na modalidade olímpica, mas eu estou mostrando para vocês, atletas de alto rendimento. Ninguém está vendo. As pessoas só veem o resultado. Deus vê você quando ninguém mais vê. E quando ninguém mais vê, é que você faz a diferença. É quando ninguém está vendo você orar, é quando ninguém está vendo você trabalhar, é quando ninguém está vendo você se dedicar, é quando ninguém está vendo. E é aí que você está determinando o que está adiante de você. Deus está comunicando algo através desses Jogos Olímpicos. Podem fazer o barulho que for. Podem falar o que for. Os meus não se dobram. Os meus não se renderam. E aqueles que confiam em mim, diz a palavra, eles vão provar de algo muito especial que é. Independente de resultado, eles vão provar de algo que vai além do esforço físico, humano, psicológico, que é. Deus está comigo. Ah, meus irmãos, se um terço, um terço, já estamos falando de um terço, um terço da humanidade entendesse isso. O Criador do Universo está comigo. Em muitos lugares que o diabo está dominando, ele já tinha colocado o rabinho entre as pernas e sumido, porque ele já foi derrotado. Só que as pessoas ainda caminham com a mentalidade de derrotados. Ainda caminham sem o Espírito Santo. E aí não recebem a grandeza do que é ser filho de Deus. Você é filho de Deus. Não desista. Perceba o que Deus está comunicando. Está comunicando fé, amor, graça. E de que ele tem o controle de todas as coisas. Se esse vídeo falou ao teu coração, se abençoou você, abençoou alguém também, compartilhando esse conteúdo. Que Deus abençoe você. Um abraço. Links importantes aqui embaixo. Tchau, tchau.